Quero em primeiro lugar saudar em nome dos trabalhadores portugueses e da CGTP Intersindical Nacional, todos os delegados ao Congresso e os trabalhadores galegos. Partilhamos entre nós, povo galego e povo português, uma fronteira, mas partilhamos também uma amizade e uma amizade que é estendida nas relações sindicais e é para nós um prazer enorme estar aqui hoje neste Congresso. Como sindicato de classe e por isso a nossa amizade vai muito mais longe. Traduz-se numa verdadeira solidariedade internacionalista e numa partilha de experiências para fortalecer a luta dos trabalhadores. Todos os dias há amizades de trabalhadores que atravessam a fronteira, galegos e portugueses, que vivendo de um lado ou de outro vão trabalhar para o país vizinho. Para nós tem sido uma discussão importante como ajudar aqueles que todos os dias são obrigados a mudar de país para trabalhar para conquistarem melhores condições de vida e de trabalho. Certamente iremos aprofundar esta discussão com a SIG, procurando formas de intervir na base, nos locais de trabalho, juntos dos trabalhadores, num processo que eleva a luta pelos interesses da classe trabalhadora e pela melhoria das condições de vida e de trabalho. Porque é esta a nossa forma de praticar a solidariedade a encontrar formas de intervir e trabalhar para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Deixem-me que termine com uma nota sobre a situação de Portugal. Com a luta dos trabalhadores, lutámos um governo de direita que destruiu e procurou destruir ainda mais os direitos de quem trabalha. Vivemos hoje com um governo do Partido Socialista minoritário. Desde as eleições tem sido possível, e a luta dos trabalhadores permitiu isso, uma nova correlação de forças na Assembleia da República, que é mais favorável aos trabalhadores. Foi possível, e a luta que intensificámos tornou também possível repor salários, reverter privatizações, reduzir horários de trabalho, etc. Ainda de forma muito insuficiente. Mantenham-se os problemas estruturais, em muitos semelhantes aos da Galiza. Destruição da produção nacional, baixos salários e uma distribuição da riqueza que tira aos trabalhadores para dar ao capital. Contecediramos por isso que o rumo de Portugal está marcado pela integração na União Europeia e pela adesão ao euro. E as posições recentes da União Europeia provam que esta irá prosseguir um caminho de exploração dos trabalhadores. É pela defesa da nossa soberania, numa perspectiva internacionalista e de solidariedade de classe, pela defesa do aumento dos salários, pela defesa da contratação coletiva, da criação de emprego, que iremos em Portugal continuar a luta e já no próximo dia 3 teremos uma grande jornada nacional de luta, que terá manifestações em Lisboa e no Porto. Desde Portugal, os trabalhadores galegos podem contar sempre com a nossa solidariedade. com a CGTPIN, para aprofundar a intervenção nas empresas, do lado ao doutro da fronteira, portugueses e galegos partilham o seu trabalho. Mas também podem contar sempre com a solidariedade ativa, com a SIG, porque com ela sabemos que estamos a ser solidários com os trabalhadores toda à Galiza. Viva a SIG, viva a luta dos trabalhadores! Viva a SIG, viva a SIG, viva a SIG. Aplausos.